E o Renatinho tá vindo, ó. Ó, ó, ó. Vai lá, de lado. Será? Vamos ver se é bom agora, hein. Vai lá, filha. Ó, 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 ó. Eita, pega! Ah, agora eu fiquei com o negócio na mão, viu? Vamos pegar o jeito. Rapaz. Você não sabe que isso aí pode ser meu carro? Ai, meu Deus. Ai, meu carro. Ai, pai. Ó, ó, ó. Ó. Ai, a traseira. Ó, a traseira. Ai, parou. Nossa senhora. Parou. Que puta que parou. Bateu. Nossa. Delicioso. Não vejo a hora. Seja bem-vindo pra mais um vídeo aqui no canal. E galera, vocês viram aí, né, no título, é isso mesmo. É, não tô conseguindo me concentrar, não tô bem, não tô passando os dias muito bom, eu tô com uma crise de ansiedade muito grande, já travou minha coluna. Quem me acompanha há bastante tempo aí no Insta, sempre eu coloco, né, eu tô travado da coluna, enfim, galera. E já não tô dormindo, a semana toda eu tô muito, muito ruim. Quem me acompanha aí já tá vendo o meu sofrimento. E eu não sei, galera, como falar isso pro Renato, sinceramente. Porque eu tô muito, muito, muito ansiosa. E eu vou lá agora na casa, galera, ouvir a opinião dos meninos. Se eles vão achar ruim, se eles não vão, enfim, né, galera, só eu sei o que eu tô passando e o que eu tô sentindo. E o desafio, galera, é o sonho de muitos, né, e quando eu tive esse convite, eu fiquei muito, muito, muito feliz. Mas eu tenho medo de altura, então, galera, eu tô muito nervosa, muito ansiosa. E como eu sou muito competitiva, então fica muito difícil de eu controlar essa minha ansiedade, que me causou essa dor terrível na coluna. Realmente, galera, eu tô muito, muito, muito mal. Então bora, que eu vou conversar com os meninos e vamos ver o que que eles vão achar e o que que eles vão falar, tá? Então acompanha comigo, que esse vídeo não tá muito especial, não. Mas, enfim, é o nosso dia a dia e eu tenho que mostrar tudo aqui pra vocês. Eu tô sabendo também que você tá querendo desistir, mas não desiste, tá doido? Eu tô dando adeus ao Zimbá. Eu tô. Você não tá querendo, ô louco. Não, eu não tô conseguindo dormir. Meu, pra você ter noção, o Boquinha ganhou um Mustang. De Boquinha, das próprias, ele foi super mal. Mas não é nem por causa do carro, é por causa eu tô ansiosa. Ansiosa. Eu tenho medo de altura, diz que vai ser, o bicho vai ser terrível lá. É, tem algumas coisas que é alto mesmo, mas você não precisa se preocupar. É de boa. Paulinha. Não precisa se preocupar, o Bruno vai tá lá. Eu vou tá lá também. A Paulinha vai tá lá também. Eu vou tá lá também. Tá, vocês vão tá torcendo pra quem? Pra você. É, filho. Mentira. Sério? Não, vamos torcer pra geral aí, galera. Não, mas vamos torcer pra você. Torço pra você também. É. E, mas tu falar, ó, tem que ter um pouquinho de coragem. Ah, que eu não tenho. É, um pouquinho de coragem. Sim. E de resto, é sorte. E tem muita coisa de sorte. Então, não é tipo assim, ah, aquela menina é maromba, aquela é mais forte. Não, tá entrando. Isso não vai valer. Brunão, pelo que eu tô sabendo, é muita mulher gostosona. É, verdade. Ah, mas isso não manda nada. Sortuna. Não mesmo, o moço tá perdendo no Mustang. Nossa, mas o Tito encontra o moço. Ah, não. O Bruno foi o... O Bruno ganhou. Eu ganhei no preço, né? O Bruno foi o melhor. Eu fui campeão do Brevis. Eu acho que foi só uma puxa-saco do Bruno. É que a gente... Ai, puxar o saco do Bruno, cadê? A gente é de outra... É de outras vidas, né, Paula? Não, eu tenho uma paixão secreta pelo Bruno. Não vou falar, não vou negar. É uma paixão... Eu tô aqui chorando, galera. Tô chorando e eles tão tentando me distrair. E você vai logo lá no Renato. Qual o dia que você me dá? Porque você viu no começo do vídeo aí que ele tava fazendo com o carro, né? É. Ele... O bicho é doido, filho? O corpo durinho assim, olha isso. Que coisa mais boa. Deixa ele me dar dica, Paulinha. Eu tô desistindo. Eu tô dando dica pra ela, cara. Meu. E... Eu tô com o Bruno desde quando ele era molequinho lá da barbearia. E eu já tinha algo e com ele já. Não, só em sonho. Verdade. Bruno, fala aí. Mas ele ainda deixa eu apertar ele. Ele não chega, não. Bruno, não. Mas sai. Não, chega na Paulinha, que você é muito bonzinho. Não, a Paulinha, a Paulinha, eu não sei o que eu faço isso porque ela me salva. Porque às vezes eu chego com uns vídeos em cima da hora. Nossa, você é muito... Eu chego... Eu chego... Aí ela... Eu chego com... Eu tenho que eu só pedir a seis. Eu chego cinco e cinquenta e cinco. Eu vou falar, Paulinha, eu sei o vídeo aqui e ela... Mas você acha que com a bunda dura dela, você não vai falar, não? Não, eu não conheço nada. Ah, tá. Por isso que eu não vou deixar ela usar. Pode chegar um pouco. Ah, eu só vim dizer pra vocês, real, que é boa brincadeira, que eu vou desistir. Tá louca? Eu vou... Não, de verdade. Irene, imagina quantas mulheres no Brasil que tem essa oportunidade. Eu sei, mas eu vou estar colocando oportunidade pra outras. Irene, o Boto, o Boto foi pra final. O Boto... O Boto foi pra final. Gente, mas... O Boto tinha também gordinho, foi pra final. Mas não é sobre gordinho, é sobre coragem. Eu não tenho. Você tem. Não tenho, cara. Você tem que saber. Eu já chorei, a Paulinha já foi levar remédio pra mim. Você tem que desafiar, entendeu? Você tem que provar pra você mesmo que você consegue. E, ó, você tá indo muito assim, ai, meu Deus, que esse talor chega lá, é uma adrenalina tão grande. Quando você vê, você já fez. Já foi, é. O Bruno, conta aí que você passou mal no Godzilla lá que você... No Godzilla, é. O Bruno passou mal. O meu era muito alto, fiquei morrendo. Você passou mal no Godzilla? Passou, ele chegou que deitar no chão, assim, passando mal. Ai, eu achei esses batibores dentro do Godzilla. Esse batibor do Godzilla. Tem adrenalina. E eu não conheço o Godzilla, eu vou conhecer pra primeira vez. Não, para. Não vou nem falar. É, não vou nem falar. Eu vim aqui. Desse da medo. Eu vim aqui falar pra vocês que eu tô desistindo. Não, não vai desistir. A Renata vai pegar ela e levar a força, mas ela vai. Seu nome já tá lá. Você é obrigada aí. Mas eu não tô bem. Você ficou convocada. Eu não tô bem, cara. Toma um dramingo. Dramingo? É, padre. Dá um relaxadinho, né? Brunão, você acha, depois desse começo do vídeo, ele dando esse zerinho, você acha que vai facilitar eu chegando lá e dar uma volta no carro? Eu queria dar uma mordida nesse braço. Vai, vai. Eu queria morder. Pelo amor de Deus. É pelo e do duro. Eu tô nervosa aqui. Você tá com essa frescura do caramba, né? Você quer morder já? Dá uma mordida aqui pra ver. Ó, para. Para, Brunão. Fala. Esqueci o que eu ia falar. Esqueci o que ia falar. Ah, tá. É. Você tá tirando o foco dele, cara. Não, eu não tô falando. É pelo e do duro aqui. Eu queria te chamar de... Lá, Willi. Não, não. Vamos poder morder. Ah. Não, menina. Tá bom. Não, a Ana não liga. Ela já tá todo ciente. Ó, eu acho melhor você ir logo, porque senão Renato vai acabar com esse carro que ele tá dando zerinho, tá andando, tá curtindo. Ó, a minha bolsa tá já pronta ali, já. Dia vai hoje? É boa, é. Você também, né? É. A gente vai mais cedo. É, hoje é dia da gente. A gente chega lá hoje, no dia a fim. É, os convidados chegam hoje, daí amanhã vai o Renato. Então vocês acham que eu não devo desistir? Não, tá louco. Lógico que não. Você acha que vai me ajudar se eu for correndo lá e dar uma volta no carro e tal? Sim, vai lá, dá um teste, faz um teste no carro, se você vai gostar, vai te animar pra você ir e enfrentar seus medos. Tá. Eu vou tentar ir lá e ver o carro pra ver se eu vou ficar de boa. Não, eu de você, eu iria sem medo. Eu tenho medo de rio. Rio? Nossa senhora. Por que rio? Não, não quero saber mais. Tem rio e não dá pena. Bruno. Mas vocês vão de coisas, vocês vão de colete, é lá e seguro, tem ambulância. Pra subir nesse codizinho, tem aquele troço que amarra aqui no peito? Ah, ué. Por que é amarra no peito? Tem colete, porque você vai colar lá de cima da água. É, o colete. Pago, não te amarrar pra ir subindo, você tem que subir uma escada livre. Não, aí eu não consigo. É, esse daí que é o difícil. Então, beleza. Eu vou agora lá no Renatinho. Vou agora. E vou lá pra ele não ficar mais fazendo zerinho com esse carro novo. E vou dar uma dirigida nele, vamos ver. Eu vou testar esse carro. Tá. Se eu sentir uma energia que eu devo ir, aí eu parto pro desafio. Se você ganhar, você tem que levar pra dar uma volta. Eu quero. Com certeza. Nossa, aquele carro é muito lindo. Parece o carro da Barbie. Ó, galera. Obrigado aí, meninos. De verdade. Vai lá, Airene. Por vocês, sempre tá me apoiando. Vai, tô torcendo por você. Você consegue. Eu não faria, mas você consegue. Então eu vou lá. Vamos lá. Vamos partir, galera. Eu vou correndo lá no Renato e vou testar o Z4. Pronto, você tá reclamando? Não. De eu passar a mão no você? Tem alguma coisa? Ixi, eu não sou a briga. Bora, bora. Partiu pra casa do Renato. Esse carro top. Ó, já vou colocando na mão aqui, porque vai que dá sorte, né, galera? Já tô aqui profetizando que vai dar certo. Apesar que quem for levar e ganhar, realmente foi merecedora, né, galera? Mas ela é linda. Olha os detalhes desse carro. Meu Deus, que coisa mais linda. E antes de eu ir pro desafio, galera, que é hoje que vai acontecer, né? Eu vim aqui dar a última olhadinha nessa máquina, porque, olha, a Z4 é um carro que é uma paixão. Eu acho ela linda. Invocadinha mesmo, que é o tamanzinho da bichinha. Bom, galera, eu já dei uma olhada nela aqui. Vamos ver como tá por dentro. E eu já vou mostrando, né, pras meninas. Eita, uai. Eu não sei nem aqui. Opa, abriu. Uau. Eita, agora. Que coisa linda, galera, ó. Eita, nossa senhora. Que coisa mais linda. Olha os detalhes desse carro, ó. E eu tava olhando aqui, galera. Deixa eu apagar aqui. E até a chave, ó. Até a chave é estranha, porque eu achei que era puxando, ó. É, né? Apertou. Tirou. Bora guardar, né? Porque vai que o Renatinho começa a dar grau nesse carro. E Deus me livre. Então, bora esconder. E aqui, galera, tem uma telinha que levanta. Já deixei a chavinha, ó. Abaixa de novo. E tem lá atrás também, ó. Que levanta. É coisa show de bola esse carro aqui. Então, vai valer muito a pena ir pro desafio e concorrer esse carrão aqui, ó. Muito top. Já mostrei a interna desse carro. E é isso. Agora, se preparar. E a gente tá partindo pro desafio hoje. Então, bora. O Renato que vai levar o Z4 pra lá. E quando a gente chegar lá, o Renato também já chegou e já colocou essa coisa impecável lá no desafio. Então, boa sorte aí pra todas as meninas que estão participando desse desafio. A Z4 já está aqui. E olha só que carro lindo, galera. Claro que vocês já viram aí no canal dele. Não é novidade, né? O carro que vai ser aí no desafio das mulheres. Mas olha que carro incrível. Depois eu vou meter um videoclipe aí no finalzinho. Só pra quem, às vezes, acontece de não ver, né? Mas eu acho isso improvável. Mas o que eu vou fazer? Eu vim aqui no dia do desafio. Então, horas antes, porque eu vou viajar mais tarde e vou mostrar pra vocês. Eu vim dar uma experimentada nela. Então, eu vou andar nela, galera. Vou dar uma volta nela aqui pra me conhecer como que é. Se ela é macia, se ela é gostosa, se ela não é. E eu vou estar falando tudo pra vocês, tá? Então, bora. Mas antes, galera, vou dar uma namorada nela aqui, né? Ai, que dá sorte. Nossa, parece que empoeirou. E, ó, é um carro incrível. Incrível mesmo. Quem ganhar a Z4, eu tenho certeza que vai ser muito, muito feliz. E vai dar todo mundo na luta pelo mesmo objetivo, tá? Levar a Z4 aí pra casa. E, galera, sinceramente, quem levar vai ficar muito, muito, muito feliz. Então, bora testar esse Z4 aqui, galera. Bora, partiu. Agora partiu. Dá uma voltinha, né, galera? Sentir como que é esse carro. Antes de ir pro desafio. Só vou sentir ele aqui perto do condomínio mesmo, galera. Olha que delícia de carro, rapaz. Só falta eu passar fora daquele buracão ali. Eu tô perdida. Não, não posso estragar antes do desafio, não. Deus, olhe. Senão, as maleradas me pegam. Ó. Delícia de carro, cara. E eu vou devagar pra me curtir. Pra me curtir essa máquina, né? Ó. Eita, glória. Eita, glória, glória. Ó. Que coisa mais linda. Olha, galera. O que que eu posso falar, né? Eu tô indo pro desafio. Daqui a pouco vai levar o carro lá. Antes eu queria dar uma experimentada, né, galera? Pra ver como que é esse carro. Porque eu não conhecia ele. E ó, eu confesso pra vocês, galera, que eu tô apaixonada por esse carro. Apaixonada. Ele é muito, muito lindo. Macio. Depois eu vou mostrar pra vocês. Essa capota é muito louca. Ela abre uma. Daqui a pouco ela abre a traseira. Uma coisa absurda de linda. Enfim, galera. Partiu, né? Vou dar uns treinos aqui com a Z4. Porque vai que dá sorte, né? Eu só não posso bater nesses muros aqui. Senão eu tô perdida. Ó. E eu tenho vontade de dar uma boa arrancada aqui, galera. Mas, ó. Em todos os cantos aqui, ó. Tem câmera, ó. Então não dá pra dar uma arrancada, não. Então vamos curtir o carro aqui. Porque não pode passar nem de 30 aqui dentro. Mas eu vou pegar a BR e vou sentir ela lá fora. Que vai ser melhor. Porque aqui não dá pra correr. Mas vamos conhecer o carrinho aqui de boa. Como que ele é. Conhecer como que ele funciona. Porque senão assusta. Quando a gente não tem um costume com o carro, então tudo é muito mais complicado. A gente tem que conhecer primeiro a máquina. Pra depois a gente correr, dar uma esticada com ela. Então bora. E ali tá indicando 30 e eu tô no... É. Tô aqui na faixa dos 30, 30 e pouco mesmo. E é um carrinho bem macio, viu? Bem macio. Gostoso de andar. E ó. Vambora. 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho